Ae, é assim que a gente continua Infelizmente, depois daqui a sua saga não continua Não perpetua, aqui que vocês perdem Cê sabe, a gente rita até no estilo nerd Pois é conhecimento, MC que representa Cê sabe que encontra gente aqui no ar comenta E a rima continua, vou mandar você Fugiu de lupo pra lua Cê tá ligado, eu vou te arregaçar Minha rima é tipo caniça, vai te fazer sangrar Cê vai cair, rolar, eu vou só dar risada Moleque minha rima é tipo som com pancata Cê tá ligado, rima improvisada Essa rima boa, vou te levar pra cá Eu vou rimando até chegar um paraíso Minha rima é tipo frita-calo No meu mexicanismo, mas tá tranquilo Porque agora eu vou mostrar no quadrante Eu vou te enquadrar na parede Eu vou jogar, mas não é polícia Então cê tá ligado, vou te enquadrar no crime Rap não qualificado E aí eu sou juiz, mas você tá julgado E o presente, nessa bota, aliado Tá, é Meu impressionismo mexicano, tipo, ninguém entende Tudo bem, mas agora que você se rende, ó Você é o som que dá sono É isso, dos MC cansado Mas tudo bem, agora pra sua rima eu não me calo É o MC, mica e o micareta É o MC mula e o MC muleta Mas tudo bem, agora eu vou passar a vez Não gostei da cara feia de vocês Aê, aê Cê tá ligado, sem gostar Então aqui eu vou falar Das suas Eu tô longe, ia te gostar Então, infelizmente, cê falou que é micareta Não, cê nem aguenta nessa treta Tchau Aproveita a vontade de rimar com esse cara Eu tava dando risada Tive que botar, mas concentrada Pra te levar embora Hoje você vai pra casa e cê chora Cê tá ligado, não chora Ajoelho e ora Cê tá dando risada, chegou a hora É esse tipo de MC que eu gosto Apanha, pede a morte do sorriso nos ossos Tem boizinho de academia mesmo Passar de bater, nos volta aqui, nós tá vendo Mas é isso aqui, não me importa Pra mim a sua rima só me faz chacota Uou É isso aí É Apanha Aprender 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 Tá meio tensa aí É bom demais, Júnior Vamos lá, vamos lá Vamos lá, primeiro voto, Pichain Voto de Pichain pra Mickey Marley Vamos lá, rapaziada Pra quem gostou de Gabi, flam barulho Voto de Pichain pra cima, por favor Barulho pra Mickey Marley Uou Dois a zero Pai de um a zero Mickey Marley Mas não terminou Quem terminou? Flô terminou, Flô começa, segundo round vai que vai Flô terminou Flôinger Flômino O parceiro colou aqui, é muito ao ombro Ele achou que tava hoje aqui, voando bomba mas não tá É bomba na tua cara que eu vou dar E agora é tipo você, bombando pra lá É Me constro aqui meio fantasmagórico E eu vou dizer que a sua rima me deixa Meio paranoico, porque eu não sei nem do que você fala Mas a moral, evite soco na sua cara Evite soco na sua cara, não rouba minha brisa Porque você é paranoia, paraíso, ou toma paraíso Essa tu não entendeu, é expressão ativa, tu não ouviu nem meu Mas calma aí, porque o mar aqui canta e implora Rima bem enquanto isso o homem chora Então, peça perdão e saia daqui, seu batimento vai cair Não, o batimento dela vai cair, o seu vai parar Eu vou te matar, você gosta tanto de falar que vai bater Mas pra mim não passa, de um ponto tá roubado Você tá ligado, vai sair daqui, temos um lado pra caralho Pela mina que chegou e mostrou, tirou as cartas do paralho Soco na sua cara Aê, agora a rima é rara, a gente gosta de bater Ela que só fala soco na cara, quando assim você tá sendo um pouco contra de fora Cê acha que vai ganhar, essa fita é ilusora Então calma, cê até acha que é MC Não me faça rir, é sério Na moral, esse é o exemplo MC é disso, vocês tão perdendo tempo Isso aí é só arrogância e prepotência Porque MC não tira o outro, isso é ter essência Então na moral, meu truco, pra todo mundo é MC Mas só uma dupla sai daqui Uma dupla sai daqui, pode papar essa visão E apresento os boitados pra hoje campeão Porque eu vou te falar, que é tipo assim É batalha de sangue, eu vou zoar Tu quer carinho? Eu vou voltar aqui, vou fazer você bater a nave Porque você não fez bom, foi na trave Você não vai conseguir sair daqui Seguro um peso da caneta que não tem Aê, 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 aê Então agora essa é a rima Falou que eu vou bater a nave, vou bater Vem na cara dessa fila Aê, cê sabe levar no EC Você não vai ser freguês O acidente vai ser bem pior pra vocês Rapazinho, olha o barulho pra quem gostou Da rima de Micah e Marley Flor e Gabi 1x0, Mickey Marley, Jack Ficha aí Eu quero ver o bicho pegar Aê, que eu vou bater Eu quero ver a desgraça acontecer Pai, gente, para aí Pai, sabe por quê? Eu quero ouvir Ah, desgraça aconteceu, meu amigo Vem, 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 vem Vem comendo Vai, vai, ó, ó, ó Só quero esclarecer uma coisa que não deu pra entender Ele caminhou com as minhas palavras, hoje eu vou te bater Então, não venha da minha cara, da risada Vou te apelidar de MC, saco de bancada Porque, tá ligado que não é que tá na trajetória Não é que tem a vivência na caneta, mostra a história Então, calma aí, pergunta retrógada Não me pergunte se o rap é drogada Ó, cê disse? Tá, cê disse que eu sou drogada e você é só pino Caiu o tal do maninho do sulfino Falou que eu sou saco de pancada, pode vá Mas, na moral, é você que vai rachar E vai rachar a cara no chão E você vai sair com a mesma cara de bobão que dentro Então, agora daqui, você vai ver que todo mundo percebeu que o seu rap é tão velho É diferente agora, cê não entende dessa pegada Cês vão sair com a mesma cara que é cara de fracassada Aê, na moral, tá ligado, eu me exalto Eu, sinceramente, não sei o que cê tão fazendo nesse palco Aê, esse que é o versado Quer apanhar mais, tudo bem Teve um terceiro alto chorado Não dá nada, a gente bate os três Cê sabe aqui, a gente ganha os três E vocês vão virar freguês Desculpa aí, não venha falar de talento Talento você não tem Então, daqui, cê vai sair Ó, 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 vai vendo, vai vendo Não puxa o ferro, não Mas, aqui, é muita treta Quinhentos quilos no mais, uma tonelada na caneta Vai tá tranquilo Tem que eu vou te mostrar Acho que o chame de caminhoneiro uma carreta de rima Uma carreta de rima agora na sua fuça Porque pra mim, parceiro, você é debruça Na moral, parceiro, você só fala groselha Quer chegar bem perto? Agora é coisa séria Aê, aê, aê Só que não, eu falo, irmão Cê sabe, na moral, coisa séria agora não Espero chegar no final Porque cê sabe que é lupa, lua, velha Coisa séria é depois Pra mim agora é só brincadeira Aê, meu irmão Sem me dar de esgoto Só rima repetida Só rima do esgoto Só rima é lixão Vou ganhar, cê vai cair E vai pedir Pra fazer o filme comigo, MC É isso aí, rapaziada Eita Chama pesada Chama lêmica E tudo mais Chama por fim É isso que nós gostamos, né? É isso que nós gostamos Que ver a desgraça acontecendo Vamos lá, vamos lá Saímos de casa pra isso Primeiro voto Saímos de casa pra isso Primeiro voto de Jack Voto pra Gabi e Flor Vamos lá, rapaziada Barulho pra quem gostou de Gabi e Flor Mica e Marley Bicha aí pra decidir Mica e Marley Mica e Marley